Pra ela, porém, eu tô cansado de deixar isso acontecer. Falei, eu quero muito outra coisa, tal, com outra mulher junto, outro casal que seja. Eu falei pra ela abertamente. E ela aceitou. Mas de primeira? Sim, eu falei... Não, não foi de primeira, não. Não, não foi de primeira. Mas o combinado era o quê? Tipo assim, não vai ficar com outras meninas ou pode trazer outros caras pro bagulho? É, o primeiro combinado ali, porque não começou tão assim, já começou no... Foi outra menina. O combinado foi outra menina. Quem foi a abençoada que encostou? Não, não é pra vocês falarem, não. Tô brincando, né, tipo? Era a Jéssica. Não, não é melhor não falar. Mas aí, era a atriz ou era uma amiga? Amiga. Era amiga minha. Aí colou uma amiga. Amiga dele, né? Você comia a comida? Ele comia escondido de mim. É, entendeu? Olha as ideias dele, Balbeca. É pra você ver. Foi talarico, não fala a verdade, né? Eu fiz julgar. Largou dela pra fazer pinos ouro. Cara, ele tirou do amigo dele. É de brincadeira, cara. Cara, isso é um puta sapado. Tô falando, por isso que eu falei. Cara, ele querendo pagar de... Tem gente... De que era certinho ainda. Tem gente que hoje em dia fala que eu... Eu não vi o futuro. Como é que o seu amigo? Meu amigo enganava ela. Ele ia me falar das outras. Que errado. Tem gente que me fala hoje que eu zerei a vida porque eu gravei um filme pornô com a Elisa. Só que eu falo, eu não zerei a vida nisso. Eu zerei a vida quando eu consegui juntar a minha mulher com a menina que ela odiava. Porque eu sabia que eu tava ficando com ela. Pra fazer homenagem com as duas juntas. Eu zerei a vida nessa hora. Você zerou, minha. Tô mentindo? Eu já dei umas eradas também. Mas não assim. Mas aí beleza. Aí você zerou ali na hora. Foi algo maravilhoso. Foi top. Foi top. Foi maravilhoso. Foi legal. Eu transei umas 5 horas direto. Nossa. Mentira. Aí não acredito. Foi. Foi da hora. 5 horas? E pra você já foi da hora a primeira vez? Foi. Foi. Ela adorou. Mas vamos lá. Sombradinha também. Sombrada. 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 Mas vamos lá. Eu quero entender assim. Por exemplo. Pra você. Pra ele. Imagina. Mas pra você. Sua primeira experiência. Porque você gostava dele. Gostava. Mas era um amor. Você tinha por aí. Um amor. E aí você dividir pra uma menina que você já não curtia tanto. Como é que foi pra você? Não dava ciúmes. Detalhadamente. Não deu ciúme em nenhum momento. Ó. Na hora lá do vamos ver é gostoso. Não dava ter ciúmes não. Mas depois quando acaba aí você fica pensando. Você e a menina tiveram contato também. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Uma chupou a outra. As duas se chupou igual o Mando. Igual quando se chupou aquelas meninas que tem pitadas. E você? Sou caralho? Sou monstro? Tipo isso? Não. Na realidade não. Eu me senti melhor assim. Porque foi a única hora que eu comecei a ser transparente com ela. Foi dali pra frente. Um exemplo. Tem gente que fala. Ah. Swing estraga o relacionamento. No nosso. Não estragou em nada. Só melhorou. A gente tinha que estar aqui hoje, né? Só melhorou porque assim. Eu falo pra todo mundo. Eu era pilantra. Eu fui muito errado na minha vida com ela. Fui. Mas desse dia pra cá, ela não tem o que reclamar de mim hoje, sabe? Tipo. Ah, e dessa fala. Fome todo mundo e ela sabe. Não, não é. Hoje em dia. É transparente. É transparente. Pra você ver. Depois que a gente melhorou. Depois que a gente melhorou. Que entramos no acordo. Não, vamos entrar pro swing. Aí que eu diminuí. É. A gente mais faz gravação do que faz. A gente mais faz gravação hoje em dia. Por exemplo, hoje em dia que eu poderia falar. Amor, vai vir outra menina aqui em casa. Ó, vamos sair com outra menina. A gente não tem mais nem tempo pra isso. Não tem mesmo. A gente tem uma lista ali que se a gente falar. A gente quer sair com um casal top aqui. Hoje tem. Se eu abrir aqui, tem um leque. É mesmo? E onde estão essas pessoas? Você posta no anúncio? Como é esse bagulho? Sites. Tem sites de... Aí vocês tiram uma foto junto. Pelada. Como é esse bagulho? Tem. Tem tudo. O pessoal procura a gente também muito no Instagram, né? No Instagram. Tipo, porque eu já gravei algumas produtoras ali. O pessoal veja. Já. Tchau.